Confrontos e ataques se multiplicam no Iraque pelo segundo dia consecutivo. No total, até o momento, 118 pessoas morreram no país, 99 delas em tumultos entre as forças de segurança e manifestantes. A onda de violência também deixou mais de 240 feridos. As manifestações contra o governo acontecem desde o final de dezembro, nas províncias de maioria sunita, no norte do Iraque. A população exige a demissão do primeiro-ministro Nouriel Malik, que é xiita, e o fim da marginalização por causa da confissão religiosa. Terça-feira foi o dia mais violento desde o início do movimento. Pelo menos 25 manifestantes foram mortos durante um assalto do exército, o que provocou a renúncia de dois ministros sunitas e uma série de sangrentos ataques em represália, totalizando 67 mortos. Tchau. Tchau.